Eu falei, olá, como estão vocês? Meu nome é Arasari, estou muito feliz de estar aqui trazendo um pouco da cultura do meu povo e hoje eu vim falar sobre a importância da minha cultura e o povo pataxó, o som vem da água do mar ao bater na pedra significa som da água do mar e a arte na minha cultura é como se fosse um marco de proteção a minha cultura é protegida através da arte então toda a minha pintura, o meu coca, a minha vestimenta é feito pelas mãos dos meus velhos, dos meus antepassados e que hoje ela é muito viva como uma forma de proteção da minha geração e da geração futura porque todo ensinamento é passado de pais para filhos e a arte faz com que essa tradição milenar nunca se perca é uma forma de nós estarmos protegendo a cada dia através da arte, essa cultura milenar e a cultura do nosso povo é que nos transforma em um povo vivo desde nossas línguas, nossas tradições, nossos cantos nossa medicina as sementes proporciona o nosso encontro e a nossa ligação com a mãe natureza e com esse despertar dos povos indígenas e por nós sermos o guardião das florestas nós não temos o direito de voz e a arte ela tem falado por nós diante desse cenário de destruição ambiental de perseguição das nossas culturas aqui pelo Brasil nas nossas aldeias, principalmente a destruição da Amazônia então a arte ela tem falado por nós em locais onde nós não podemos ir as nossas artes elas vão e falam por nós então quem tem feito esse papel é uma pessoa maravilhosa hoje a Maria Fernanda que ela adentrou dentro das terras indígenas principalmente do meu povo e trouxe a voz do povo da floresta para São Paulo e para o mundo através da arte, do design ela tem transmitido a sabedoria e esse pedido de socorro em prol da defesa do meio ambiente em prol da defesa dos direitos dos povos indígenas essa divulgação da arte porque toda a nossa arte ela não tem intuito de mercado a nossa arte ela tem o intuito de transformação então isso é a arte quando ela tem esse potencial de trazer a história de um povo ela tem o poder de levar até as pessoas a história de um determinado povo que diante de cinco séculos de resistência consegue viver e manter as suas tradições e através do design que a Maria Fernanda tem feito o trabalho dela ela tem trazido essa voz dos povos da floresta o povo pataxó tem expressado a sua fala toda a sua reivindicação histórica e atual através da arte que ela tem dado esse espaço e eu acredito que a arte ela é vida a arte é vida então se não fosse a arte o nosso povo pataxó hoje poderia estar extinto e através da arte a Maria Fernanda ela abre um espaço para que essa voz desses povos que que sofreu que nós fomos vítimas de guerras de extermínio através da arte vocês possam conhecer essa história porque a nossa arte ela está lhe falando por nós apesar do pataxó não está lá mas quem conhece a nossa arte tem acesso à arte vai saber que essa é a arte do povo pataxó ou dos povos indígenas então a arte ela tem feito esse papel no local onde nós não podemos estar no local onde a nossa voz não possa estar a nossa arte está suprindo esse local de voz e transmitindo uma verdadeira história e assim dando resgate à nossa memória às nossas tradições à nossa cultura então a arte ela é uma ferramenta de transmissão de sabedoria para o meu povo a arte ela também é uma ferramenta de resistência através da arte as pessoas passaram da importância para esses nativos do Brasil então é fundamental e nenhum povo ele consegue viver sem a arte porque essa arte que hoje vocês têm acesso ela tem uma história milenar que ela não era nem objeto de venda é um objeto sagrado no qual todas as mulheres as crianças ao tecer um colar ao tecer um cocá está sendo expresso ali o sagrado o sagrado e o respeito com a natureza e com todos os elementos então nós indígenas nós sabemos o valor de uma água potável uma água bem tratada nós sabemos o valor de uma árvore em pé nós sabemos o valor de um solo protegido nós sabemos o valor o quanto é importante das fauna flora toda floresta está protegida não só para mim mas para a nossa geração futura e a arte ela tem levado esse recado para o mundo porque nós indígenas nós não somos donos da terra nós somos o filho da terra nossa relação é de proteção é de parentesco então a arte ela tem mandado esse recado porque quem adquire qualquer peça qualquer artesanato indígena está adquirindo uma verdade que poucos se sabem o quanto os guardiões da floresta nós povos indígenas nós somos fundamentais para suas gerações para o equilíbrio climático para a vida e aí quando nós temos parceiros que têm desenvolvido esses trabalhos com muito respeito com muita dignidade é um momento assim de transformação para nosso povo e de muita esperança para um mundo melhor o nosso agradecimento ele vai em forma de uma expressão de arte que através dessa pintura do meu rosto do vermelho do preto simboliza essa questão do design da estética que tem os animais da floresta por exemplo essa pintura é de cobra e de arara porque a cobra a jiboia por exemplo ela é um animal aqui é sagrado porque nós acreditamos que ali está a sabedoria e o meu agradecimento é isso é usar a arte para chamar atenção para o respeito com os povos indígenas com a mãe natureza e com todos os seres humanos na face da terra e também o respeito com todos os animais e com a fauna e a flora porque todos temos o direito de viver em paz gratidão ao ele o que é o que é o que é o que é O IP apoio, o IP maiom Carra, bichê, tiratã Carra, bichê, tiratã